Fala, humaninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso, começando mais um videozinho aqui de Tibia Dessa vez, mais uma vez aí com o meu Paladino Level 194 e vou trazer uma redezinha bem legal pra vocês aí de catacombes Um lugar que eu nunca fui caçar com esse Paladino e na verdade já caçei poucas vezes na minha vida lá, mas vai ser um video bem interessante Fica ligado aí e pra variar né mano, temos que começar com o... É isso aí, Rei dos Coins, comprando com a Casa de Coins lá ou qualquer produto que você quiser comprar no Rei dos Coins, você me ajuda bastante, beleza? O link tá no primeiro, tá no comentário fixado aqui na descrição e o nosso código pra você pagar mais barato lá é humanos, tá? Se você comprar coins pra fazer qualquer coisa, só prêmio, outfit, sei lá, o que você quiser com o link dos redescoins, coloca o código humanos que você vai ter um desconto e você me ajuda muito, beleza? Tamo junto, galera, a gente tá com uma meta aí de 10% de likes e comentários de acordo com o tanto de visualização Ou seja, vídeo passado, 2.100 visualizações, a gente precisaria de 200 comentários, 210 né, comentários e 210 likes Então já deixa o seu joinha aí, se você não for inscrito no canal, se inscreve, beleza? Vamos lá, recados até o final do vídeo aí pra você saber como que você ganha coins e tudo que você precisar saber sobre o charzinho aqui Está na descrição do vídeo e também estamos com o primeiro comentário fixado ali, com os links do WhatsApp, Discord, do Apois, se você quiser apoiar o canal Assinar o Twitch, assinar o grupo do Facebook aqui do YouTube, tem grupo no YouTube, tem grupo no Facebook também lá Então bora pra Hunt que é isso aí Bom, hoje nós iremos caçar aqui na famosa Catacombes, né mano? Um respawn aqui em Oramonde que você precisa ter 50 pontinhos só pra entrar Depois que você tiver os primeiros 50 pontos, você sempre vai poder entrar aqui nas Catacombas Estamos ali no DP de Oramonde e aí estamos vindo agora para as famosas Catacombes Você vai entrar por aqui, é de boíssimo aqui, não tem nada, você nunca vai ter bicho aqui Então você pode descer e ficar FK Claro, no meu servidor se eu ficar FK pode vir alguém me matar Então se você tiver algum problema desses aí no servidor que você joga, por favor, né, não desça e não fique FK Bom, então, você pode descer por aqui e ficar parado tranquilamente Esperando aí o respawn, alguma coisa que você quiser, às vezes o seu sumon Eu tô gravando esse vídeo, level 194, pra que vocês vejam que esse vídeo você pode vir aqui a partir do level 130, tá ligado? Você caçando com cuidado aqui, você pode vir a partir do level 130 Catacombes, tem vários respawns que eles aparecem aqui, tá? O de hoje tá Dark Torture, Green Reaper, Hellspawn, Demons e Destroyers Serão os bichos que vocês irão caçar Como vocês já viram, tem vídeo no canal matando, pelo menos nas lives também Que você pode entrar hoje aqui, sexta-feira, vai ter live a partir das 11 horas da noite lá na Twitch Twitch.tv.mp3spillerchannel Vai lá assistir, porque eu faço várias rants legais pra caramba Tanto com esse paladino, quanto com o outro Charles lá E depois eu trago essas rants aqui pro canal do YouTube Então, vocês já viram eu matando esses bichos? Levels muito mais baixo Por exemplo, em Minas de Svarground Em vários lugares onde eu já fui Eu já matei esses bichos Então, você pode vir aqui, level mais baixo Só que eu não tinha vindo antes ainda, porque eu não tinha os pontos Os pontos, você sabe como que faz Tem que fazer os pontos de Aramondi pra ter acesso ao barco Que eu ainda não tenho acesso ao barco, fiz só 50 pontos Com 50 pontos, tem acesso a catacombes Tem mais outros dois respawns Que podem aparecer aqui Que são de Minotauros e também de Robôs Vai ter o War Golem Os Magni Golem Desses aí que tem por Aramondi E Worker Golem também Nesse aqui Teremos Dark Torture e respawns Os bichos que eu já falei antes Então, o que você vai precisar pra caçar aqui? Infernal Bolt, se você for level 110 mais Não recomendo você vir antes dos 110 aqui de forma alguma Acho que 130 é um bom limite pra você E você vai precisar de Life Elite na sua armadura Mana Elite no seu Helmet Que agora eu estou com ele aqui, que eu não tinha pego Só que a armadura não precisa ser de proteção Porque você não vai levar tanto dano A única coisa que tem que tomar muito cuidado aqui É o Dark Torture Porque se ele grudar em você, ele pode te matar Principalmente se você tiver level 130, tá bom? E a partir do level 150, você vai ter mais experiência A experiência do título aqui Tá baseada em 150%, tá bom, mano? Ela é baseada em 150% E num charge a quase level 200 Ou level 150 a mais Que é quando você já pode fazer as Spectral Boats Não vou falar aqui Essa XP você não vai fazer um level 130 Talvez no level 130 você consiga caçar aqui? Sim, consiga A XP vai diminuir bastante E muito provavelmente o lucro também Mas ainda assim é um bom lugar Principalmente pra você fazer vários bestiários De várias formas diferentes, tá bom? Esse resposta tem que tomar cuidado com o Dark Torture Porque ele não passa em cima nem de Energy Wall E nem de Fire Wall, tá bom? Os Destroyers, eles não passam em cima de Energy Então você vai ter que jogar Fire pra eles Então por isso que você vai ter que vir com as duas runas O Dark Torture você vai ter que passar e matar ele correndo mesmo Por que que você precisa das Walls? Pra caçar o titado Se você ultitar, você vai ter seu shield abaixa Você só consegue se recuperar com o pote E você fica mais lento Então você não vai fazer isso na frente de um Dark Torture Grudado em você Nem de um Green Reaper grudado em você Nem de um Destroyer e nem de um Hellspawn Podem ser que eles não sejam os bichos mais fortes do jogo Tudo bem assim Mas só que se você ultitar Você vai acabar gastando mais do que você gostaria Com esses bichos, beleza? Ou várias coisas que você tem que tomar cuidado aqui É um respawn onde as pessoas passam caçando lurando E muitas vezes aqui só na entradinha Você pode atrapalhar o respawn de alguém E alguém pode ficar bravo com você Caso você não atrapalhe o respawn de ninguém caçando aqui Você tem que tomar cuidado porque eles podem lurar em você Ou quando você subir aqui Já podem ter vários bichos lurados Ou então você pode lurar mais de um sem querer Então vamos tentar caçar junto Eu nunca casei aqui, assim e tal Então vai ser minha primeira experiência E vamos lá testar esse respawn Agora depois de já 5 minutos de vídeo aí Que a gente tá começando Demorou pra caramba Mas é isso aí Tem que passar as informações Se a gente não passa as informações Vocês ficam perdidas, beleza? Vamos lá, subimos Vou colocar o colar e o ringue Que vocês já sabem como que funciona Se vocês não sabem Vocês tem que assistir os vídeos passados aí Vamos descer devagarzinho pra não lurar Um monte de bicho, né mano? Já tem alguma coisa Mandando ver em linha aqui Um Dark Torturer Tranquilo Mano, ele não é muito difícil de matar É só você dar o Tany Hura aqui Tranquilão, tá ligado? Ele corre no head também Então, mano Você tem que ir tomando cuidado Ele bate de longe Como você já viu Então, mano É só Descer sem querer Você também pode ficar perto da escada Justamente pra você fazer isso Ah, assou demais Você sai descendo Olha lá Ele corre no head Como você já viu Beleza, pegamos Hells Pound Aí você mete Uma Energy Wall aqui GG, mano Aí você já pode Meter o Titão aqui E ir matando o Hells Numa Suave Londres Aqui, mano Hells também é fraco Não, não é fraco Acho que ele fosse fraco A Holy Não é fraco a Holy Olha lá Beleza, velho Tá tudo tranquilo Tá tudo maravilhoso Ó, tem uma galera caçando aqui Então, tipo Vamos tomar um cuidado Pra não atrapalhar O respawn dos caras Olha lá Destroyer Como você vai ver O Destroyer vai passar em cima do Do Energy Então você vai ter que tacar o quê? Um foguinho ali, ó Tacou o foguinho Claro, você vai ter que tacar melhor o foguinho Dei uma ultitada aqui Então ele dando uns Com o Mechal e Compa Matou Já era Mano, esses bichos Eles dropam muita coisa Entendeu? Tipo, eles vão dropar Steel Boots Vocês vão dropar Cara, um bilhão de coisas aí Que você pode fazer um lucro bem legal Olha lá Inclusive você pode utilizar o fato dele passar por cima do negócio Pra ganhar uma vantagem, né mano? Pronto, maravilha Dropa Cara, dropa muita coisa Em geral Essa range aqui A galera tem lucro quando faz, tá? Tipo, você vai dropar um monte, um monte, um monte de coisas E vai acabar tendo lucro Pra cá, você vai ter um monte de coisa também Já tá nascendo os bichos por ali Como tem gente caçando E você só tá na entrada Você Você vai ver que Ah, eles não passam em cima Ah, eles passam em cima de fogo Hum, entendi Então tá pra você caçar o titado pelo energy No lugar onde eu li, falava que ele passava em cima de tudo Li errado, tá vendo? Ó, o bom de você testar os dois aqui É isso Você acaba, ó Agora acabou o energy aqui, né? Você acaba descobrindo coisas que você não sabia antes Só atacar outro Tranquilondres Já era O tito é de novo também Pode ver que eu levei dano Me curei com o meu life lit maravilhoso Como eles dropam muita coisa aqui, cara A facilidade de dropar steel boots nesses bichos é muito grande E você vai acabar fazendo uma grana O destroyer, ele dropa Ele dropa um monte de coisa além de steel boots, né? Por exemplo, ele vai dropar Meu Deus, eu tô muito burro Um giant sword pra caramba Ele vai dropar também muito platinum coin, né? A maioria desses bichos aqui dropam bastante platinum coins E é uma hunt que você vai fazer mais por dinheiro E um pouco mais de bestiarizeiras mesmo E até se você vier aqui level mais baixo Você pode até tentar fazer uma task de destroyer Não é o melhor lugar pra você fazer task de destroyer, né, mano? Então você tá ligado disso Não é o melhor lugar pra você fazer task de destroyer Mas se você quiser, você consegue Destroyer, mano, morre que nem água, né? Você tá vendo ali que ele morre que nem água Metemos um dark torturer aqui e um destroyer também Aí você sabe, né, mano? Dois bichos fortes É melhor você não ultitar Ó, maravilha que ele não passa em cima de energy, né? Um não passa em cima de energy E o outro não passa em cima de fire Então, maravilha O dark torturer é o bicho que você tem mais que evitar Ficar perto dele ali de qualquer forma, tá? Porque ele é o que vai te bater mais Tá correndo no head ali Pronto Temos um tapinha na boneca Pedrada na vidrasta Porque eu tenho conquista na raça Hellspawn e destroyer são bem tranquilinhos Então você não vai ter um problema abstrato com eles Você pode... Opa Cair ali Sem querer Você não vai ter um problema com eles Você pode ver que os meus dois manalites Tanto no meu... Tanto no meu... Manalite, na verdade, life lead Tanto no meu arco Quanto no meu capacete Eles me permitem uma recuperação de vida Bem absurda, tá ligado? Então, é essencial em qualquer hunt Principalmente você matando assim Um por um Desse jeito Que você tenha Manalite e life lead No seu arco aí E no seu capacete E na sua armadura E manalite também no seu... No seu helmet Eles são bem importantes E vão te dar uma condição de hunt bem melhor Você pode ver, ó Sem as mãos Igual eu já fiz no vídeo passado, né? Matando sem as mãos aí Você vê que recupera muito Muito mesmo a vida Eu acredito que Em questão de loot Neste começo de vídeo aqui A gente não vai ter uma... Olha lá, um green reaper Zeras pra nós Dar um tapa na bonequinha também aqui É... Acredito que a gente não vai ter Uma... O cara tá falando comigo Eu não posso responder ele agora Eu acho que nesse vídeo A gente não vai ter uma resposta muito boa Pro lucro, tá? Que teríamos caçando aqui Porque é um bagulho que você vai precisar ficar Tipo, sei lá Pelo menos uma hora Pra descobrir quanto que dá mais ou menos de lucro Eu não tenho quase nenhuma dúvida Que vai ser cerca de uns... De uns... 150, 200k a hora, tá? Tendo dias que vai... Vai girar entre 30k E... 300, sabe? Porque vai dropar muito steelboots Dark Torture é um bicho que... Cara, quem caça DTCil aí Sabe que ele é muito... Muito honesto aí, mano E aí? Tô gravando o vídeo Ele é um bicho muito honesto aí Te dá muita grana Então, mano Vai valer muito a pena você matá-lo E, ó Que eu já ia atacar outro energy Ele já apareceu de novo ali E... Que você vai ver que ele vai dropar bagulho pra caramba, né? Vamos esperar que drope algum... Oh, meu Deus Eu sou muito burro Às vezes eu tenho um problema de ser muito burro, tá ligado? E é isso Ó lá Tô clicando aqui Tô tendendo a prestar atenção em várias coisas na minha vida aí Galera Meu cabelo está laranja dessa vez E... Hoje comprei a tinta pra pintá-lo de verde Talvez amanhã, sabadeiras Na live Já esteja de verde Como você sabe aqui As metas sempre são de zoar E no mês que vem Vai ter uma meta de 500 reais aí Pra que a gente pinte o cabelo de rosa, cara Isso aí mesmo Vai ter cabelo rosa aí, ó Tipo... Fica esperando que, véi Vai ter... Vai ficar da hora, viu? Vou pintar o cabelo de rosa Vai ser divertido pra caramba Aparece nas lives aí Se você quiser dar uma força pra me ajudar O link também tá no comentário fixado E... Isso aí Todo dia fazendo live entre 11 e... Entre 9 e 11 horas lá na Twitch Começo nesses horários E vou até 5 horas da manhã 6 horas da manhã 7 horas da manhã E a partir da semana que vem Vai ter um campeonato de Venglora Então quem quiser me ajudar Me assistir Só grudar lá na... Lá na... Na live Mano, que você vai me ajudar Bastante, beleza, cara? É... Temos a meta do meu aniversário aí Que foi no dia 15 Mas ainda estamos comemorando Se você quiser Dar essa força pra mim também Mano, só grudar aí Fazer um donate Pra ajudar o canal Entra nas lives lá Também dou um lootzão Pra você... Eu tenho um brother caçando por aqui Mas eu não tô atrapalhando o respawn dele XPzinha tá meio ruim Por enquanto Mas... É só... Esperar Deixa eu ver quem que é o cara Que tá caçando aqui E aí Tô gravando um vídeo Na entrada aqui 5 minis E eu tô fora Só pra avisar o brother, né? Pra não dar uma discussão aqui também Pronto, avisei É... Eu tenho uns... Uns sorteios de tivacoins Que eu faço lá na... Lá na minha tweet Então você... É só entrar por lá A pessoa que mais tempo me assiste Ganha tivacoins Aqui no canal do YouTube também Só você comentar o seu nick Cada comentário que você fizer Com o seu nick A gente te dá uma... Um cupom E no dia 28 Ou dia 29 Desse mês Eu vou sortear Aí 25 tivacoins Pra umas 3 pessoas Se não me engano Que estiverem Assistindo o meu canal Com frequência Comentando aí Pô, eu jurava que dava pra andar aqui Ah, dá Eu sou muito burro Beleza Olha quanto de bicho que veio Ó, quando vier um monte de bicho assim É só você correr Eles são devagarzinho E você consegue Lurá-los, tá? Deixa eu tacar ali Uma Energy Wall Maravilhosa Ó lá, bem tranquilinho mesmo De boas Os Embiimentos fazem um trabalho sozinho Você só tem que cuidar pra sua mana não ficar full aí Sua life fica full de qualquer forma Eu acho que aqui você nem precisa de life nível 3, tá ligado? Mas eu uso Porque eu também caço em... Eu também caço em... Como é o nome disso? Ó, um monte de bicho Correu Já era Safe demais Como eu caço... Eu uso os mesmos equipamentos pra caçar sempre Tipo, tanto assim Um por um Quanto em Diamond Arrows Eu acabo tendo vários... Eu acabo tendo tudo nível 3 Mas se você for caçar aqui desse jeito Mó tranquilão Você pode ver Não estamos apoiando muito Não é um bagulho que tá sendo muito perigoso Então, não é tão necessário assim O nível 3 Numa hunt dessas, tá? De life elite O de mana é O de mana você tem que ter nível 3 nos dois Principalmente porque você vai ficar Gastando bastante mana fazendo flecha Você vai ficar gastando bastante mana pra se curar E tudo mais Mas não tem problema Também se você utilizar aí Ó lá Curou Já era Tem problema se você utilizar O life elite nível 3 Assim, você não vai perder Uma grana Aqui Nesse respawn Morre, bichão Meu Deus do céu, né, cara? Morreu agora Pronto Grudei tudo em mim ali Porque eu sou doidão Se você for fazer isso aí Toma cuidado, beleza? Tente não... Não dá mais de malucão Como eu dei agora De lurar todos esses bichos Mas ó Você pode... Level 130 Você não vai fazer isso, tá? Principalmente deixar um Dark Torture Grudado do seu lado Junto com um Green Reaper Você pode levar 2k de dano A qualquer momento, beleza? Então vamos lá Matando o Hellspawn Que é o bicho mais fraco do rolê Vamos matar o Green Reaper agora De boa Tô com o Dark Torture grudado em mim Tô sem flecha, né? Sou burro Esqueci de subir a flecha aqui, né, mano? Eu sempre esqueço de subir as bolts no caso Que não são flechas São bolts Beleza Sei lá onde tá o Green Reaper Nesse momento Vamos matar o Dark Torture Perdão aí pelo vacilação Isso aí não vai se acontecer de novo Ó, estamos aí com 11 minutos de Hunt Não tô fazendo a Hunt mais poderosa possível Mas você pode ver A XP aqui vai ser bem ruim E o lucro, cara Ele ainda não apareceu É como eu falei, mano É difícil Eu te... Eu te... Garantir um lucro aqui agora Nesse momento Com 15 minutos de vídeo Não vai aparecer Talvez pudesse ter dropado 15 Podia ter dropado 3 Steel Boots Podia Mas... Podia não ter dropado nenhuma Podia também Não dropou nenhuma ainda Então a gente não pode chegar e falar Mano, ó Vai ser esse... Esta... Esta XP hora Que você vai fazer Ó, perdão XP hora você consegue ver É... Mas não dá pra falar Que vai ser essa... Esse lucro hora Porque aí você vai precisar Caçar um pouquinho mais E eles são generosos Você tá ligado Que eles são generosos Se quiser ver um pouco mais Essa hunt Só grudar nas lives lá Entra aí Que você ainda pode ganhar Umas Tibia Coins também E... A XP, mano Vai ser bem ruim Vai ser em torno de Quase 750k No máximo Eu acho que de 750k A 900k a hora Não vai passar muito disso, tá Então... Não é um bagulho Que você vai vir caçar aqui Por XP Nesse meu level, cara Eu tenho curtido mais Caçar dessa forma aqui Matando um por um Do que de Diamond Arrows Eu acho que ainda Eu não sei porquê Não sei se é porque Eu faço mais dinheiro É... Não tenho certeza Qual que é a pegada disso Mas eu tenho preferido Caçar de Diamond Por exemplo O melhor respawn que eu tenho Caçado Olha o dano que eu dei, né O melhor respawn que eu tenho Caçado nessa faixa de levels É... É ali em... Fury digitais As Fury Eu tô pegando 1.2 1.3kk a hora Com muito lucro, né, mano Agora Os outros Respawns Eu não tenho Feito tanto lucro Quanto aqui Perdão, desculpa É... Tanto lucro quanto lá E nem tanta XP Então Eu acredito que Tá valendo muito mais a pena Eu caçar Eu caçar Essas... Essas Fury Do que qualquer outra coisa Então... Lá é um lugar maravilhoso E... Sei lá Tenho caçado o que também Minotauros Lá Minotauros tem feito muito dinheiro E uma XP de 900 É 1kk E o que eu tô fazendo com o Diamonds Nessa faixa de level O único lugar onde eu tenho Conseguido caçar De forma bem mais tranquila É ali nas boquinhas de Feirish, né E nas boquinhas de Feirish Como vocês sabem A XP também não é lá Essas coisas de muito boa Então o lucro acaba sendo muito bom Porém A XP não Ó lá, tomou dano aqui, ó Tá ultitado Mete Spirit Potion Não perde tempo não Tá ligado? Isso aí, ó Tá ultitado Mete Spirit Potion Agora você viu que você não tá ultitado mais Utita de novo Aí vai lá Vai recuperar a vida Tranquilamente Humilde Humilde Dark Torturer corre no Red Bichão tem que tomar cuidado Porque se você for correr atrás De um bicho no Red aqui Lembre-se que você vai lurar Vários bichos como eu tenho feito Né, mano? Então Tome o cuidado Bate uma maçãzinha ali também De boa Se você tiver no meu level Ó Hells Power e Dark Torturer aqui São Hells Power e Destroyer São os bichos mais tranquilos Que você vai caçar Eu vou trazer essa hunt aqui depois Mais pra frente Level 350 400 Você matando eles É Vários de uma vez, tá? Essa hunt aqui também é muito boa De levels mais baixos Como eu tô falando aí pra vocês Tipo level 130 Que você pode matar Com essas duas walls Bem tranquilo Ou então Level 200 50 300 Aí que você vai matar De Demon Arrows Tancando blocks E tudo mais Então são várias formas De caçar a mesma Hunt Tá ligado? Tudo maravilhindo E... Eu não sei mais o que eu tava falando Eu me perco todo nos vídeos Eu sou um pamonha Se você quiser ajudar aí Os vídeos, mano Pra que eu contrate um editor E passe melhor Ó lá A Butcher Axe já era Pelo menos vai terminar A hunt positiva aí Se você quiser que eu melhore a qualidade dos vídeos, mano É easy-deeasy, velho É só você ajudar aí Quem entra no Apoia-se Você me ajuda bastante, beleza? Então se você quiser ajudar o canal Manda bala aí É só entrar no Apoia-se O Apoia-se você pode doar com 2 reais por mês ali, mano Você me ajuda demais, velho Demais, 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 demais Mês Então, velho Ui, é só 350 no... No roll ali Tá humilde, né Esse paladirinho tá batendo bastante Porque aí, cara Tem umas metas ali no Apoia-se E no grupo do YouTube E também com um inscrito na Twitch Que você pode me ajudar E aí com isso eu vou Comprar coisas pra investir no canal Microfone novo Câmera, iluminação Que várias pessoas falam Nossa, iluminação do seu canal tá ruim Falei, putz, cara Eu sei Mas infelizmente é que eu tenho pra hoje E eu não tô conseguindo Olha lá Esqueci de subir de novo a flecha, né, mano Eu sou burro Infelizmente eu não tô conseguindo Arrumar essa parte da minha vida aí Mas logo em breve conseguiremos, né, mano Conseguiremos E ficaremos bright mil graus aí Ó Huntezinha safe Demais Ó, tá ali quase pegando 750 com a hora Eu acho que vai bater 750 Se não tiver ninguém no respawn Fica mais fácil de você lurar Ali pro canto você pode ir lurando vários e vários bichos também E matando eles De acordo com a sua procedência Você pode ver que depois que o cara saiu aqui Tá muito mais tranquilo pra eu matar os bichos, né, velho Então Tá de boníssimas aqui Maravilhosidades mesmo Ô, louco Gritando no maçã Coisa linda, né, velho Olha o dano de dano O tanto de holy que bate esses bichos Esse respawn que você já percebeu Pra paladino level alto É delicioso demais, né, mano Você vai fazer aí uma Uma deliciosidade Caçando essas porretas aqui, mano Muito boa, né A maioria deles Desses bichos aqui Leva um daninho Olha só o dano que eu dei no bicho 1900 de dano ali Eles não conseguem me parar Porque eu tô caindo bastante Uma hunt que Claramente É pra loot Tá bom Que não estamos saindo aqui Com o melhor Dos loots do momento O cara sempre olha pro canal aqui Ele vem pra live E fala assim Nossa, você postou que vai dar Vai dar lucro aqui nesse Nesta hunt, né Porém você veio com Porém você veio com Um vídeo que não deu 150k Cara, não dá pra eu caçar aqui 15 vezes Pra mostrar pra você Em 15 minutos O lucro total De uma hunt de uma hora E não dá pra trazer Um vídeo de uma hora Por isso que eu faço live Por isso que eu chamo vocês Sempre pra colarem Nas minhas lives Né não Porque aí lá na live Você vai ver Que cara As hunts são bem diferentes Quando você faz uma hora, né Comparado com ela Vai ter hora boa Vai ter hora ruim Vai ter hora sensacional Assim, tipo Então são São vários Pontos da Da mesma moeda Aí que você pode Ser feliz como legião Aí, né mano Então tamo junto Vou Vamos tentar bater aqui Sei lá 900k de XP Vamos ver se dá pra Bater uns 900k Aí Espero que vocês estejam Curtindo esse conteúdo Galera Quem puder Dar uma força aí Comentando sempre Em todo vídeo Vai passando nos vídeos Vai dando seu joinha Se inscreve no canal Se você não for inscrito Você vai, mano Me ajudar bastante A conseguir viver disso aí, né mano Fazer Disso Desse meu Meu sonho Desse meu trabalho Um sonho Desse meu sonho Um trabalho Não sei o que dizer Vamos tentar matar os três Juntos aqui, ó Vamos ver O que que dá Acho que É ruim Porque eu não ultito Mas Mas até dá pra brincar Mano, se você for level 130 Por favor, né Vocês entenderam já que Que level 130 não faz isso Cara, eu acho que dá pra vir Caçar aqui muito mais cedo Do que eu imaginava, viu Tô falando tipo Comparando em levels mais altos Não tô falando agora Deixa eu achar aqui Cadê? Onde é que tá? Meu, energy Quero tacar energy Pra ultitar aqui, mano Onde é que eu coloquei isso? Eita porra, eita Perdi Minhas wall Ah não, tá aqui Achei Sou malucão, né mano Sou malucão demais Vou dar uma titada O brother voltou ali Pelo que eu vi, né Então já vou finalizando o vídeo Pra não atrapalhar também A gente do Do brotherzeiras Mas aqui no comecinho Assim, você nem atrapalha muito Tá ligado? Porque ele tem uma cave gigantesca Tá ligado? Aqui são três andares É uma cave bem grande Mais pra frente Vocês vão ver aí Várias coisas sobre esta Sobre essa cave Sobre essa hunt Então eu vou mostrar mais pra vocês E por enquanto Não dá pra mostrar mais Não consigo caçar solo Mas como eu tava falando aqui O que dá pra fazer Bem mais cedo É É que eu acho que dá pra eu caçar aqui De diamond Bem mais cedo do que eu imaginava Só que aí claro Tem que fazer Tudo dentro dos conforme Nesse level aqui não vai dar Porque Acho que vai ser meio preju Talvez a XP não vai bater muito forte Não sei Não sei te dizer Agora nesse momento Mas já deu pra perceber Que tipo Eu tô tancando Uns três, quatro bichos aí Talvez eu consiga Sei lá Fazer essa hunt um pouco mais cedo Não vou testar agora também não É Tipo Não vou tentar fazer isso agora Talvez eu traga Essa hunt Vai vir primeiro em live Com certeza Ó lá Tá batendo quase 800k a hora É como eu falei Vai ser de 750k a 1kk De XP De XP Sem muitos problemas Sem muitas delongas aí E é isso Nessa hunt aí Deu pra ver Em 20 minutos Fiz 23k Mas não é o que corresponde Ao tanto de coisas Que podem dropar Só dropou um item Aqui E são bichos que dropam bastante Tá Então você vai ver Cara Eu acho que eu perdi 10 boltzinhas São bichos que dropam bastante coisas E que Com certeza Você vai ter um lucro exorbitante Fora você fazer um bicharinhozinho legal E fora pegar também Bastante demônica essência Ainda não é o melhor respawn Pra faixa de level Né Hellspawn é ótimo Não é o melhor respawn Pra faixa de level Mas Também é um bom lugar Pra você caçar Se você caçar aqui De level 130 a mais Você vai fazer Bicharinho desses bichos E vai conseguir liberar As suas runas E na hora que você for caçar aqui Lurando Ou em PT Mano Vai te ajudar bastante Porque você vai poder liberar As runas Nesses bichos Todos maravilhosos Que são muito importantes Pra várias randes no Tibete Tem esse DT Seal Que você vai matar Dark Torturer Tem Catacomb Tem Outro lugar lá Em Esqueci o nome A Prision Que tem alguns bichos Desses aqui também Tem outros lugares Onde você vai caçar Inquisition Que tem Dark Torturer Tem vários lugares Que você vai caçar E que tem esses bichos Que são interessantes Se você ter uma runa Nele ali Né mano Eu falei Inquisition É Tem um respawnzinho Inquisition Que dá pra caçar Mais pra frente Vou trazer pra vocês também Acho que de paladino Lá não é tão bom assim E tal Mas bom O que importa é São bichos bons De você ter Um Ter bestiário deles E mesmo que você não faça Um puta De um lucro Você vai fazer um baita No bestiarizeiras aí Isso aqui no rapid respawn É uma delícia Consagrada Do 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 tibia né mano Então É nóis Tamo ali Batendo a casa Dos 800k Quer ver A continuidade Sarrante Só grudar hoje Na live A partir das 11 horas da noite Aqui Que dia é hoje Quinta-feira Quinta-feira Sexta Sexta-feira Sexta-feira A 11 horas da noite Teremos live E em breve Mais vídeos aí no canal Com esse paladino maravilhoso Que vocês estão dando Muita audiência Pra ele Eu tô vendo que esse paladininho aqui É o preferido Da galera do canal Mano Então Só grudar Lá Que vocês vão ver Bastante hunt Vamos dar uma ruxada Nesse bichão aqui Pra ele pegar level 300 Pra eu mostrar Várias hunts pra vocês Porque tem muita gente aí Que começou A jogar Quando eu comecei Com esse paladino Hoje já me passaram de level E vivem me perguntando MP traz mais do paladino Mostra tal hunt Mostra tal lugar Então vamos dar uma focada Vamos dar um ruxa aí E vou trazer também Do meu kinetzinho Level baixo Que tem sido Bastante acompanhado Por vocês também Molecada Obrigado pela força De cada dia Os vídeos são feitos Por vocês Pra vocês Tá ligado Então Cara Se não fossem vocês Nada disso estaria acontecendo Muito obrigado pela força Muito obrigado pelos donates Muito obrigado pelos parabéns Muito obrigado pela audiência Vocês são lindos Na descrição E no primeiro link Do comentário Tem Reis dos Coins Facebook WhatsApp Instagram Tudo que você quiser Discorde Lá com um bot especial Pra Tibianos Mano Tudo que vocês quiserem Precisarem Tamo junto É nóis Obrigado mesmo Pela essa força Curte, compartilhe Se inscreve no canal Mostra pra todo mundo Espero que tenham curtido Esse vídeo É nóis Valeu Tchau, tchau Falou Fui